O Inicial A desconfiança na vítima, Franco Sarmento de Oliveira e a Sucuman Leuana dele. Sábado, madrugada da semana, o suspeito Inicial A desconfiança na vítima, Franco Sarmento de Oliveira e a parte cabaz. Resulta, a vítima tem que ir ao tratamento e ao Centro de Saúde, como morou. Ao fim do acontecimento, a equipa Polícia e a Esquadra Dom Aleixo, a loquedas a atuação, rode a evidência nessa motor vítima, Nian, Neberrahum, também é também que o suspeito será. Ao fim do vítima, Franco Sarmento de Oliveira e a Sucuman Leuana, o tratamento Saúde, continua a queda e passa a informação para a Polícia. No equipa Serviço de Investigação Criminal Nacional, desloca a queda da área de Manleuana e a sábado da DER. No captura a queda, o suspeito nebe desconfia comete a ação de crime, rode a submeter a processo de investigação. Suspeito retém o processo de identificação durante a hora de anular o rei síndrome do Anelar. No arroca filha, rodei o processo de investigação do Irmãe. Acontecemento no moço e a área de Manleuana, sábado, madrugada. João da Costa, RTT Li